Fala galera, aqui é o Abate e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish, Feed and Grow. No último vídeo eu joguei com o Super Lagartão pré-histórico marinho e no vídeo de hoje é claro que eu vou jogar com outro peixe maneirão. E pra isso, cara, dentre todas essas opções eu escolhi a NAR UAU, que é essa mini baleia que vive no Oceano Ártico. E também é conhecida como Unicórnio do Mar por causa desse chifre aqui no pé do nariz dela. Então bora escolher ela e vamos jogar nos lugares congelados de Fish, Feed and Grow. Cara, é a primeira vez que eu venho e começo no Oceano Congelado. Cara, eu nunca joguei com essa baleia, eu não sei nem qual que é o primeiro peixe que ela come, nem o que ela começa comendo, cara. O que que essa baleia do Oceano Congelado come? Tem peixe pequenininho aqui? Cara, eu acho que ela come pinguim. É, pega o pinguim. Ixi, ela é horrível de controlar. O que é isso? Mano, essa foca aqui é capaz de me eliminar, hein? Deixa eu sair daqui. Ai, come, 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 come rápido. Mano, dei sorte. Dei muita sorte porque aquele bicho que parece uma foca, sei lá o que que é, eliminou ele. Caraca, mas não peguei nenhum level. Mano, cês viram que eu tô perdido aqui no Oceano Congelado. Que isso, cara? Aí, peguei. Ó, enfiei o meu narizão nela ali, ó. E eliminei. Caraca, level 2. Nossa, não acredito nisso, cara. Eu preciso respirar? Ah, que chato, narwhale. Que tipo de baleia de oceano congelado você é que você precisa ficar respirando. Mas beleza, cara, gostei. É cheio de... Ó, essa orca ali me elimina com um ataque. E aquele peixe ali também é perigoso. Fala no pano, já tô no level 2. Eu tenho que ficar longe das orcas e mais perto dos pinguizões. Caraca, velho. Pelo jeito, o alimento principal da narwhale no começo é os pinguizão. Ó, essa orca aqui se relar em mim é um morro. Pegou. Dá uma chifrada. Deu outra chifrada. E... E come toda a carne. Todo o sushi que ela liberar. Já cheguei no level 3. Cara, será que eu ataco um peixe? O problema é que eles vivem em grupo, né? Será que eu vou pra cima? Cara, acho que eu vou pra cima. Que se lasque, cara. Vamos eliminar. Ah, ele é fraco. E ele vai me dar muito XP, cara. Eu acho que eu vou pro level 5. Vamos ver. Ó, level 4. Cuidado. Caraca, vai ter uma baleiona ali. É que eu sou um peixe grande. Eu sou uma baleia de tamanho médio, né? Ó, aquele bicho ali, cara. Ele tá caçando todo mundo. Pegou. Tô tirando bem. Já tô tirando 41. Vamos logo. Elimina ele. Vamos pegar todo o sushi. Rapidão. E bora voltar pra respirar. O que é isso, mano? Nossa, corre. Quase eu não vou morrer. Caraca, velho. Uma baita de uma baleia. Sorte. Olha, olha a minha cara. Ah, moleque. Que cara de peixe. Esquisito, velho. Olha isso. Essa daqui é a famosa Narwhale. A baleia unicórnio. Vamos pegar, vamos pegar. Acelerou. E deu. Boa. Furo. Ih, rapaz. Tá com energia, hein? Vamos pra cima dela. Levou. Tá furada. E foi eliminada. Pega toda a massa. Level 5. Oh, mano. Olha isso. Olha. Nossa. Que isso, velho? Nossa. Caraca. Não foge. Se eu levar mordida, eu morro. Mano, é muito... Deixa eu dar uma respirada. É muito arriscado ficar perto daquela baleia, mano. Eu vou até sair daqui. Será que se eu sair desse oceano congelado, eu morro? Acho que não, né? Pô, pinguim. Pelo jeito, eu só como esse bicho aqui, né? Duas espadadas, duas narigadas. Eu já deixo ele pausado e já venho aqui e como toda a massa dele. Vamos seguir pra cá? Eu quero sair daqui. Eu quero ir pro oceano normal. Vamos ver o que acontece se eu ir pro oceano quente, cara. Porque eu tô no oceano congelado, né? Caraca, olha o tanto desses peixes, cara. Essas foca, leão marinho, sei lá o que que é isso. Ué, já levou. Já tá sangrando. Calma. Ó, ficou desnorteada. Eu já venho e furo mais. Pego toda a massa, mano. Level 6. Aumentando o level, o meu ataque vai ficando maior. A minha vida vai ficando maior. E eu vou ficando invencível, cara. Porque eu já nasci forte. Eu já sou uma baleia, né? Vamos atrás dos tubarões do ambiente meio congelado, meio normal, cara. Não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal se você tá gostando. Das Aventuras da Baleia Unicórnio. Pô, cara. Sai daqui. Tô voltando pro oceano congelado? Eu não quero ficar no oceano congelado. Ah lá. Que tubarão que é esse, mano? Ah, rapaz. Eu acho que eu não consigo, hein? Ó, Belu... Ó. Será que eu ataco, cara? Não vou atacar. Eu vou deixar mais pra frente. Eu não quero atacar, arriscar e morrer. Eu sei que aquele peixe é forte. Eu posso vir aqui e atacar o caranguejo. Ih, eu não tiro nada do caranguejo. Pô, mas ele dá bastante XP. É, caranguejos. E aí, caranguejos? Cara, desde quando baleia come caranguejo, né? Só nesse jogo mesmo. Só achei a baleia um pouquinho lenta, né, cara? É muito lenta. Mas uma baleia também não vai ser igual um peixe, né? Não vai ter aquela velocidade. Ó, posso tacar esse peixe aqui. Foi! Ih, deu. Vamos ver. Boa. Foi de boa. Tem que ir testando os peixes, né, cara? Às vezes o peixe parece fraco, mas é um baita do peixe forte. Olha lá. Já vim aqui, ó. Capa com eles, mano. Olha o tanto de carne. Sobe, cara. Sobe, amiguinha. Olha isso, cara. Que baleia bonita, mano. Olha, menina. Que baleia unicórnio maneira, cara. Olha isso. Linda demais. Colocou um osso de dinossauro? O que é aquilo? Cara, será que eu ataco? Que medo, mano. Eu não queria morrer agora. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Ah, esse daqui. Cara, mas eu sei que ele é forte, aquele peixe também. Olha lá. Caraca, velho tá cheio de peixe forte por aqui. Ah, Buti, você tá com medo? Não, cara. Eu tô. Tô com medo. Por quê? Porque eu sei. Eu já joguei muito esse jogo aqui. Eu sei que aqueles peixes são fortes. Eu não sei a força dessa baleia, cara. É a primeira vez que eu jogo com ela. Eu consigo pegar um. Olha, foi pra lá. Vou pegar. Vamos pra cima. Se eu morrer, morri, né? Foi. Errei a mira. Mano, mano do céu. Olha, se ele tá fugindo, quer dizer que eu acho que ele perde. Tirei bastante. Caraca, eu tô muito forte. Tá, beleza. Cuidado. Vamos sempre olhando, cara. Sempre exi. Ó, aqueles lá deixa. Eu vou pra cima daqueles ali, ó. Que eu vi que eu elimino. Ó. Ó, eles tão fugindo. Eu acho que se... Cara, duas gomilanças com uma cajadada só. Aproveitei que o amigão tava eliminando o outro. E peguei a massa dos dois. Caraca, eu tô grande, hein? Nossa. Não foge. Nossa, aquele peixe é muito forte. Some, cara. Foge, cara. Toda a sua velocidade. Eu não tô pronto pra enfrentar aquele peixe agora. Tá, ele não me viu. Eu queria aquele tubarão baleia que tava por aqui. Não, não. Foge. Eu preciso fugir. Nossa, tô ferrado, galera. Socorro, velho. Ah, não. Tô sendo caçado. Que isso. Cara, eu não acredito. Eu preciso fugir. Se ele tá vindo pra cima de mim, consegui fugir. Graças a Deus, velho. Abut, você é muito medroso. Não, cara. É porque eu não quero morrer. E esse daqui? Fui pra cima. Fui pra cima. Aí. Não, a mordida dele é muito forte. Por favor. Não morre, galera. Não morre, não morre, não morre. Eu acho que eu matei. Cara, eu vou upar muito. Vou upar muito. Level. Level 11. Caraca, tá no level 9. Fui pro level 11. Beleza. Agora eu sei que eu consigo eliminar aquele super mane... Ah, aquele bicho ali é forte, ó. Aquele ali não posso nem tentar. É um dos mais fortes do jogo. Agora eu vi que eu consigo eliminar aquela... Não sei se é baleia, aquele tubarão esquisitão lá. Tubarão verde. Eu sei que eu consigo eliminar ele. Caraca, mano. Tô tudo machucado. Aqui, esses daqui. Esse problema aqui é dois, né? Será que dá? Cara, eu acho que dá porque eles não tão vindo me atacar. Ah, não. Lascou. Foge. Calma, foge. Ah, preciso fugir. Caraca, velho. Calma. Ó. Nossa, que life. Vou morrer. Calma, foge. Deixa eu fugir e respirar. Calma. Calma, calma, calma. É... É muita coisa pra eu comprar agora, velho. Cara, eu não sei. Ó, aquele cara... Não sei se eu ataco. Foi. Eu vou morrer. Ah, não. Eu vou morrer, velho. Eu... Eu acho que eu não vou morrer. Ai, que pena. Caraca, velho. Vocês viram a minha vida? Cara, a minha vida sobrou três pontinhas. Vou upar muito. Pra vocês verem como... Calma. Calma, calma, calma. Olha o tanto de comida, cara. Mano do céu. Aquele peixe que eu eliminei era muito forte. Se ele tivesse me dado mais uma bocada, eu tinha corrido. Olha isso. Passei do level... Que level que eu tava? Level 11 pro level 19, quase 20. Ah, esse aqui eu mato. É, esse aqui eu elimino. Já vai... Olha o meu dano passou de 50 pra 300. Caraca, agora ninguém me segura mais, velho. Calma aí que eu fiquei nervoso, velho. A super baleia unicórnio eliminou um dos peixes mais fortes do jogo. Esse daqui eu consigo. Bora upar um pouquinho. Caraca, velho. Cara, vamos pra cima? Que se lasque, cara. Vamos pra cima. Ele tá fugindo de mim. Caraca. Não me morde, não me morde, não me morde. Ele é muito forte. É só... Caraca, eu tô muito forte, mano. Meu Deus do céu, eu tô muito forte. Tô muito forte, muito forte, muito forte. Caraca, velho. Eu preciso respirar. Vamos logo, come logo. Eu preciso respirar. Cara, leve 24. Deixa eu respirar logo. Agora eu vi que eu eliminei aquele cara ali. Eu não tô com medo mais de nada. Só vou respirar e vou pra cima de todos os peixes que eu ver. Talvez no jacarezão lá eu não vou. Vamos ver. Deixa o like, se inscreva no canal e comente a palavra secreta. Baleia unicórnio. Baleia unicórnio é a nossa palavra secreta. Agora é a hora da verdade, galera. Agora eu vou pra cima dos peixes mais... Mais loucos do jogo. Isso daqui não dá nem graça, né? É, uma batidinha foi pro Beleléo. Que isso, mano? Que isso? Meu nome é Megalodon, cara. Eu vou morrer. Ah, não acredito nisso. Cara, o Megalodon. Ah, deu, mano. Como assim? Como esse cara apareceu, velho? Eu não acredito. Galera, vocês viram. Como que o Megalodon me aparece do meu lado, cara? Não é possível uma coisa dessa, velho? Galera, é o seguinte. Eu tava olhando por tudo, não vi o Megalodon e a vida da nossa baleia acabou-se no level 25 ou 24, sei lá, velho. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas deixa muito like e começa as suas palavras secretas se você quer mais vídeos de Fish, Feed & Grow aqui no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!